Olha só, meu irmão! Mostra o presente! Tá aqui, olha! Que bonito! Olha que tá lindo! Tá bonito! É uma mantinha pra você carregar! Dá tchau, putinção! Tá lindo! Vem lá na bote! Me fala uma coisa! Já voltou? Não, eu vou botar agora e mais! Murilo? Murilo? Esse é um Murilo? Esse é um Murilo! Então, você tá tirando da sua vida de hoje? Tá vendo? Viva hoje que já tá vindo! Deixa amanhã no chão, amanhecer, tudo bem! Ô vilão, faz de novo! Faz de novo isso aí! É! Afinal, faz de novo! Presta! É! É! Danada, hein! É! É! É, é, é! É, é, é.. é... É, é... É, é... É, é... É o que você conseguir! Esse é gado de Bernardes, não? Esse daqui é. Esse é da fazenda. Vê direto. Segura, vado. Esse é gado dos curatas, não? Esse é dos curatas, não, velho. Esse daqui virou. Esse era sócio da fazenda, mas resolveu terminar a sociedade. Passamos lá. Passamos lá, Vatê, Paulo. Está no jurado jurado. Pega o jogo, pega o jogo. Esse daqui também tem que voltar pra fazer. Quando a gente morrer, tá? 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 it fartaram. A gente morrer, tá? Não! Uhhhh! 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 Weeeeer! Uhhhh! Obrigado. 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 Obrigado.